O atendimento presencial ao público nesta agência do INSS está suspenso desde março do ano passado. A agência está há dez meses fechada e muitas perícias canceladas. Um prejuízo e tanto para quem precisa do serviço previdenciário. Nesta semana, uma inspeção foi feita na agência para verificar a disponibilidade ao retorno. Nesta quinta-feira, as condições do local foram aprovadas e as atividades presenciais retornaram no dia 4 de fevereiro. A pressão foi feita pela UAB de Patos de Minas, visto a necessidade do serviço na cidade. Como a agência de Patos não havia retomado, desde o cancelamento, as nossas perícias aqui estavam sendo direcionadas para cidades vizinhas, como Uberlândia, Uberaba, Paracatu, o que dificultou ainda mais a condição dos nossos segurados aqui. Porque se eles não têm condição de trabalho, muito menos de se deslocar para uma cidade vizinha para essa realização. Para funcionar, a partir de agora, a agência vai adotar todos os critérios de proteção sanitária. Dentre eles, uso de máscara, distanciamento social, limpeza das mãos e assepsia das salas cada vez que o beneficiário acabar de ser atendido. Vistoria foi realizada no dia 27 de janeiro, já foi aprovado pelo engenheiro, pelo supervisor e pelo perito responsável ali. Já, segundo informações da agência também, já foi contratado o profissional que vai participar em colaboração da sanitização das salas de realização de perícias. E a partir de então, a partir do dia 4 de fevereiro de 2021, na próxima quinta-feira, a agência de Patos de Minas já estará aberta para a realização de perícias presenciais, atendendo sim o protocolo de prevenção contra o Covid. Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, no período em que esteve fechada, a agência acumulou processos e perícias. A cidade de Patos de Minas é uma cidade polo, ela atende várias cidadezinhas aqui da região, como o Presidente Olegário, Lago Formosa, Carmo, Rio Paranaíba. Então, as cidades que não têm agência do INSS aqui da região são atendidas aqui na nossa cidade. Então, eu acredito sim que nós temos uma grande demanda represada, porque a agência está fechada desde março do ano passado. E as antecipações que foram realizadas, com certeza elas não atenderam todos os segurados, e ainda tem aquelas situações dessas antecipações que vai enquadrar em revisão do benefício. Porque se o segurado recebia ir acima do salário mínimo, com a antecipação ele recebeu apenas um salário mínimo. Então, já temos, além da demanda das perícias a serem realizadas, ainda a revisão desses benefícios. Os atendimentos a partir do dia 4 serão agendados. A pessoa que se sentiu prejudicada pela falta de atendimento durante o período de pandemia, pode solicitar seus direitos e o benefício atrasado. Agora, com a retomada das perícias, nós vamos ver como que vão ficar essa situação. Os segurados, eles podem procurar os canais de atendimento do INSS, 135 ou o site do meu INSS, para que faça esses agendamentos das perícias, para a gente ver como que o INSS, como que o judiciário, vão conduzir a situação desses segurados que não conseguiram realizar a perícia durante o fechamento da agência. A agência do INSS não informou quantas pessoas ficaram prejudicadas com a falta do atendimento presencial aqui na cidade durante a pandemia de coronavírus, quando a agência esteve fechada. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a viajar para as cidades da região para realizar a vistoria e não ficar sem o benefício. Fato é que, a partir de agora, essas pessoas que tiveram algum tipo de gasto poderão ser ressarcidas. As pessoas que tiveram que se deslocar para realizar a perícia médica fora da cidade de Patos de Minas, elas têm o direito ao reembolso dessas despesas. Porque se o INSS estava fechado, se obstaculou aqui o direito do segurado da realização da perícia na cidade de Patos, a despesa com esse deslocamento é a carga do INSS. Então, se comprovada a despesa, pode sim requerer, perante o INSS, o ressarcimento desses valores.